Música Cheguei minhas joias! Minhas queridas crocheteiras e meus queridos crocheteiros, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, começando aí mais uma semana de muito trabalho. A aula de hoje é espetacular. Trago pra vocês essa linda camiseta que vai ser uma peça coringa aí no verão pra você que vai à praia, pra você que vai à piscina, pra você que faz crochê pra vender. Nessa peça eu utilizei o fio Charme da Círculo, ela é super econômica, ela é super fácil de fazer. Esse ponto de picôzinho dá esse efeito maravilhoso e eu tenho certeza que você vai gostar de fazer. Já vou pedir pra vocês deixarem aquele gostei aqui no canal, se inscrever se ainda não é inscrita e o que é mais importante, ativar o sininho. Porque ativando o sininho, o YouTube te manda notificações aí de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Mas o mais importante, gente, é deixar um gostei pra que vocês sinalizem aí pro YouTube que tá gostando do conteúdo do vídeo, tá bom? Então vamos lá, segunda-feira tá aí, ó, muito trabalho. Agulha na mão, Charme da Círculo e vamos começar mais uma aula. Ó, um beijo e obrigado pela companhia. Para a aula de hoje nós vamos precisar de dois novelos do fio Charme da Círculo. Essa cor é a Coral Vivo 4004, que foi escolhida aí como a cor do ano de 2019, mas ela ainda continua na moda, ela continua sendo muito usada. Lembrando que essa camiseta, ela veste o tamanho P e possivelmente também veste o tamanho M. Hoje eu vou utilizar a agulha de crochê soft da Círculo, número 3mm e uma tesoura para cortes e arremates dos fios. Antes de começar a nossa aula, eu queria dar uma explicação pra vocês em relação a tamanhos. Essa é aquela camiseta que a gente começa pelas alças e aí a gente já dá o formato do bojo, que quando a gente dobra, ela já tem aqui a cava e o decote ao mesmo tempo. O que determina aí o tamanho são essas carreiras aqui, que a gente vai fazer dando o aumento do bojo e consequentemente já se dá aí a largura da camiseta que nós vamos fazer. Essa por vestir um tamanho P, dependendo do busto, também veste um tamanho M, a partir da abertura do bojo nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreiras. Pra cada tamanho que você for fazer, você aumentando uma carreira a mais no bojo, ela já dá um tamanho aí necessário para todas as medidas. Nós vamos começar confeccionando essa parte, que é a parte do bojo e no final eu já dou a dica a vocês mais uma vez aí de quanto você vai precisar aumentar para cada tamanho. Vamos começar a nossa aula então. Nós vamos começar fazendo três elos. Vocês já estão aí acostumadas e acostumados com esses elos que eu sempre faço no começo das minhas peças. Eu dei o nozinho e vou fazer três correntinhas. Lacei o fio, eu venho na primeira correntinha, faço um ponto alto. Em seguida, uma, duas, três correntinhas, eu volto no meio dos dois pontos e faço mais um ponto alto. Faço mais três correntinhas, volto no meio do ponto e faço mais um ponto alto. Aqui nós temos três elos, que é onde nós vamos trabalhar já a alça da nossa regatinha. Feito os três elos, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Laço o fio e venho no meio, no meio dos elos, no elo do meio e faço um leque. Um ponto alto, dois pontos altos, mais um ponto alto, três pontos altos, que se dá a metade do leque. Duas correntinhas, eu faço mais três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Então, aqui eu tenho um leque no meio dos elos, no elo do meio. Lacei o fio, eu venho na primeira correntinha, onde eu fiz o primeiro ponto do primeiro elo e faço um ponto alto. Ou seja, nós temos um ponto alto, um leque, um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar por seis carreiras. Subo uma, duas, três correntinhas, viro para o avesso e faço leque sobre leque. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Aqui eu tenho um leque sobre leque. Lacei o fio, vou lá naquelas três correntinhas e faço um ponto alto. Vocês podem colocar dentro da correntinha, como também vocês podem colocar aqui na lateral. Vou colocar na lateral para facilitar mais para vocês. Olha só, eu fiz ponto sobre ponto. Uma, duas, três correntinhas, viro o avesso, leque sobre leque. Um ponto alto, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois e três. E ponto alto sobre ponto alto. Dessa vez eu coloquei na correntinha para vocês verem como é que faz também. E ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma nós vamos trabalhar seis carreiras, ou seja, seis leques. E eu já volto para a próxima etapa. Terminei as seis carreiras. Ficou dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis leques. E agora nós vamos começar já a abrir o bojo. Eu vou manter aqui esse ponto alto da lateral. Então eu faço uma, duas, três correntinhas. Virei o avesso. E aqui no meio nós vamos fazer um leque triplo. Eu faço um ponto alto, dois pontos altos, mais um, três. Duas correntinhas, três pontos altos. Um, dois e três. Novamente duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Aqui nós temos um leque triplo, onde nós já começamos a abrir aqui a parte do bojo, que já vai se formando decote e cava. Lacei o fio, ponto alto sobre ponto alto na lateral. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Virei o avesso e aqui em cada espaço agora eu vou trabalhar um leque. Eu venho aqui e faço um ponto alto, dois e três. Duas correntinhas, mais um ponto alto no mesmo espaço. Dois e três pontos altos. Eu fiz um leque, vocês observam que ele já começa a pender aqui pra um lado e já vai fazendo a abertura que a gente precisa. Duas correntinhas, eu vou no próximo espaço e faço mais um leque. Um, dois e três. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois e três. Lacei o fio, ponto alto sobre ponto alto na lateral. E aqui nós temos dois leques. Olha só. Um leque na direita e um leque na esquerda. E agora nós vamos começar a fazer o ponto fantasia, que são cinco correntinhas com um picô. De que forma? Uma, duas, três correntinhas. E eu vou sempre manter agora leque sobre leque nas laterais. Fiz o ponto alto, que são as três correntinhas. Venho aqui no meio, faço leque sobre leque. Um, dois e três. Duas correntinhas e mais três pontos altos, formando assim o leque sobre o leque. Um, dois e três. Um, dois e três. Olha só. Agora nós vamos fazer o ponto fantasia aqui no meio. De que forma que eu faço? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho no espaço que divide um leque do outro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pego as duas perninhas do ponto baixo e vou fazer um picô com um ponto baixíssimo. Olha só. Peguei, puxei, passei, aqui eu fiz um picôzinho. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Leque sobre leque. Um ponto alto. Dois e três. Duas correntinhas, eu vou mais três pontos altos. Um, dois, três. E aí eu faço ponto alto sobre ponto alto. Olha só como ficou dessa forma. Cinco correntinhas, um picôzinho no meio, mais cinco correntinhas. E eu vou na sequência. Eu vou fazer as três correntinhas. Uma, duas, três. Virei leque sobre leque. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Um, dois e três. E aí eu vou para as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho no intervalo da primeira argolinha, faço um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixíssimo para fazer o picô. Olha só, feito o ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou na próxima argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixíssimo para fazer o picô. Mais cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Leque sobre leque. Um, dois e três. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois, três. E ponto alto sobre ponto alto. Olha só, dessa forma nós vamos seguir trabalhando e você vai observar que cada carreira ela vai aumentando por si só, automaticamente. E nós vamos trabalhar aqui dessa forma, contando do primeiro espaço onde nós triplicamos o leque, contando nove carreiras. Que vai ficar dessa forma, eu já tenho uma pronta aqui para mostrar para vocês. Olha só. Nós fizemos aqui o leque triplo e aí você vai contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vocês vão trabalhando aí dessa forma as nove carreiras. Eu vou trabalhar aqui as minhas nove e volto para a gente fazer do outro lado. Olha só, pessoal, aqui eu já tenho o primeiro bojo com as nove carreiras. Eu coloquei o marcador aqui naquele ponto que nós, depois das seis carreiras, que nós fizemos o primeiro leque triplo. E aqui eu tenho nove carreiras. Esse tamanho veste um tamanho P, como eu falei no início. Dependendo do busto, veste um tamanho M. E também vai depender muito do seu ponto. Tem gente que tem um ponto maior, tem gente que tem um ponto menor. Para quem vai fazer um tamanho M, a partir daqui nós vamos fazer dez carreiras. Para quem vai fazer um tamanho G, você faz com onze carreiras. E para quem vai fazer o tamanho GG, pode colocar doze carreiras aí que vai dar certo. Então, para cada tamanho, como eu falei, uma carreira a mais do tamanho P. Vou recapitular. O P nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O M, botamos mais uma carreira para ficar com dez. O G, colocamos mais duas para ficar com onze. E o GG, nós colocamos aí mais três, a partir da nona, para ficar com doze carreiras. O que nós vamos fazer agora aí, virar o lado. Eu vou prender o fio lá do outro lado, no mesmo elo, aqui onde está o final da carreira. Eu vou amarrar o fio aqui, com dois nozinhos. Um e dois. E nós vamos repetir o mesmo processo. Primeiro, nós vamos fazer as seis carreiras de leque. Subo uma, duas, três correntinhas. Eu venho no leque do meio e faço, no elo do meio, faço um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas, faço mais três pontos altos. Um, dois e três. Vou lá no finalzinho, na primeira correntinha, faço um ponto alto. E dessa forma, nós vamos trabalhar seis carreiras de leques. Agora que eu terminei as seis carreiras, eu vou começar a fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado, que são as três correntinhas. Virei, faço um leque triplo. Um, dois, três. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois, três e termino com um ponto alto. Nós vamos fazer da mesma forma. Eu não vou continuar aqui para não ficar muito repetido, mas o que vocês vão fazer a partir desse leque triplo que nós fizemos, é o mesmo ponto fantasia que nós fizemos aqui por nove carreiras. E aí eu já volto para a gente emendar e dar as explicações de como vamos seguir o corpo da nossa regatinha. Olha só, pessoal. Terminei a segunda parte, o segundo bojo. Nós fizemos a igual, uma parte e a outra parte. O que eu vou fazer agora é repetir a mesma sequência e fazer uma outra peça dessa com as nove carreiras de bojo de cada lado e as seis carreiras de alça também de cada lado. E eu vou voltar, porque nós vamos fazer agora a décima carreira já unindo todas as peças, formando aí a alça, a cava e o decote ao mesmo tempo. Então, vamos lá, todo mundo aí, vamos confeccionar mais uma outra peça dessa igual e eu já volto para fazer com vocês a união e formar a nossa regatinha. Ok, pessoal. Olha só, já fiz as duas peças e agora nós vamos fazer a união. O que você vai fazer? Nessa daqui que está com nove carreiras, eu não cortei o fio, porque nós vamos fazer a décima carreira. E a décima carreira a gente já faz aí fechando e emendando todas as peças. Eu vou subir três correntinhas, vou virar para o avesso e vou continuar o mesmo trabalho. Um ponto alto, dois, três. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois e três. E eu vou seguir fazendo aí o mesmo trabalho. Cinco correntinhas, prendo com um ponto baixo na primeira argolinha, faço três correntinhas de picô, um ponto baixíssimo e sigo. Cinco correntinhas e eu vou fazer desse jeito aqui até chegar no leque e eu já volto para a gente emendar. Cheguei no final da carreira e um lembrete que eu quero fazer para vocês. Para todos os tamanhos, você vai sempre fazer uma carreira a mais, que é a carreira onde nós vamos emendar e formar a regata. Cheguei aqui no final, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e eu vou fazer leque sobre leque. Um ponto alto, dois, três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. E aí, eu faço o ponto alto da lateral, que é ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós temos a décima carreira. Eu venho agora e vou dobrar dessa forma aqui. Olha só, dobrei. Eu já venho aqui no outro lado, que é exatamente esse aqui, ó. Tá dobrado. Observem que eu tô dobrado e eu vou unir essa parte nessa parte aqui. Eu venho aqui, eu posso também, se você quiser, já pegar a outra parte e já passar direto pra cá, formando aí já o decote. Mas pra facilitar, nós vamos já formar a manga. Olha só, terminei a décima carreira aqui, eu fiz o ponto alto, laço o fio e já venho nessa parte aqui e faço um ponto alto sobre outro ponto alto. Nós já unimos aqui uma parte na outra. Vou fazer leque sobre leque. Um ponto alto, dois, três, duas correntinhas, um ponto alto, dois e três. Olha só, observem que nós emendamos aqui, já ficamos com a parte da cava. E eu vou seguir no mesmo trabalho, cinco correntinhas, venho aqui um ponto baixo, três correntinhas pra fazer o picô. E eu vou seguir até chegar no outro leque com o mesmo trabalho e volto pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, cheguei no final da outra carreira e uma dica bem legal que eu quero dar pra vocês agora. É pra você não emendar torcido, o que você vai fazer? Você vai juntar esses dois aqui com um marcador de pontos e vai prender, que é pra não correr o risco de torcer sua peça. Cheguei aqui no final do segundo bojo da segunda carreira. Vou fazer um ponto alto que falta aqui no final. Vou pegar a outra parte do outro bojo. Não se preocupem em fazer direito e avesso, porque como nós confeccionamos em trabalho de ida e volta, ele não tem direito e nem avesso por enquanto. Fiz o ponto alto, eu laço o fio, já venho na outra parte, faço ponto alto sobre ponto alto. Leque sobre leque. Um ponto alto, dois, e três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois, e três pontos altos. Aqui nós já emendamos a parte que já vai dar aí o decote. Eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho de cinco correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas, eu faço o picô com um ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo o mesmo trabalho até chegar no próximo leque e eu já volto pra mostrar pra vocês como vamos emendar a outra parte, já formando aí o outro decote, a outra cava, perdão. E assim finalizar a emenda. Olha só, pessoal, emendamos o decote, já cheguei aqui no final da carreira. Eu vou pegar novamente o marcador, vou unir essas duas partes aqui, a da frente e a de trás. Prendi aqui, e agora nós vamos fechar a outra parte aqui que já vai formar a outra cava. Eu venho aqui, faço ponto alto sobre ponto alto. Laço o fio, já venho aqui nessa outra parte, faço ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque. Um, dois, e três. Duas correntinhas, um ponto alto, dois, e três. Como eu falei pra vocês, aqui nós unimos aqui a outra parte da cava, vou virar pra esse lado. E o que resta agora é o que nós vamos fechar. Eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho nessa última carreira, e aqui pra finalizar, nós vamos unir aqui uma parte na outra. Eu vou seguir fazendo aqui as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco ponto baixo na argolinha, três correntinhas de picô, um ponto baixíssimo. E sigo fazendo o mesmo trabalho, até chegar no leque, e volto pra mostrar pra vocês. Cheguei no final da carreira, pessoal, e agora que eu vou fazer o último ponto alto, que é o ponto sobre ponto. E se vocês lembram, aqui foi o início da nossa primeira carreira, ou seja, da décima carreira. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, que é a carreira de união. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, naquele primeiro ponto alto, fiz um ponto baixíssimo. E assim, nós encerramos a união de todas as peças, já formando assim, decote e cava ao mesmo tempo. Só que agora, a gente observa aqui, que nós temos aqui um leque que fica encostando no outro. Nós vamos fazer agora uma carreira circular. Eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo, até chegar no meio do leque. E mais um ponto baixíssimo na correntinha. No meio desse leque, nós não vamos mais fazer leques. Nós vamos fazer três pontos fechados juntos de um lado, três pontos fechados juntos do outro. Eu subo uma, duas correntinhas apenas, laço o fio, tiro dois, deixo um na agulha. Lacei novamente, tiro dois, deixo um na agulha, fechei os três pontos fechados juntos e vou seguir com o mesmo trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, na argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, um picôzinho com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, vou na próxima argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou no próximo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar aqui seguindo até chegar na união dos primeiros leques e eu volto pra mostrar pra vocês. Ok, pessoal, segui fazendo, cheguei já aqui no primeiro leque, que é onde tá a primeira cava, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho no meio do primeiro leque, faço três pontos fechados juntos, tiro da agulha, deixo dois, lacei, tirei dois, deixei dois, lacei novamente, tirei dois, puxo todos de uma vez, lacei o fio sem correntinha, vou no meio do próximo leque, um ponto pela metade, dois e três, puxo todos de uma vez, e aqui nós temos três pontos fechados juntos de um lado, três pontos fechados juntos do outro lado e eu vou seguir o mesmo ponto. cinco correntinhas, vou no próximo intervalo na argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixíssimo, cinco correntinhas, e vou seguindo fazendo da mesma forma, três correntinhas, o picô, e eu vou seguir essa lateral inteira, vou chegar aqui no leque e vou fazer da mesma forma, os dois grupos de três fechados juntos, vou seguir do mesmo jeito e vou fazer isso em toda a volta, e eu já volto no final da carreira mostrando pra vocês a próxima etapa. Olha só pessoal, eu voltei mais uma vez pra gente fazer mais uma emenda aqui, pra que vocês não fiquem com dúvidas. Eu fiz as cinco correntinhas, vou no meio do primeiro leque, faço um ponto, deixo pela metade, faço dois, tiro dois, deixo dois, faço mais dois, tiro dois, agora puxo todos de uma vez, lacei o fio, vou no outro leque, tiro dois, deixo na agulha, lacei o fio, tiro dois, deixo na agulha, lacei o fio, tiro dois, puxo todos de uma vez, e assim fizemos aí novamente os três pontos fechados juntos de um lado, os três do outro, e eu vou seguir da mesma forma. Cinco correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixíssimo. E eu volto já no final com vocês. Cheguei no final da carreira, tô aqui com as últimas cinco correntinhas, e vou fazer aqui três pontos fechados juntos. Um, dois, e três. E aí eu vou unir nos primeiros três pontos fechados juntos, que eu fiz com um ponto baixíssimo. Olha só. Unir com um ponto baixíssimo. Agora eu não preciso mais do marcador, eu já posso tirar aqui os dois marcadores. Um, e dois. Porque nós já fizemos a união, já não tem mais como a gente continuar e correr o risco de fazer torcido. Olha só, nós já resolvemos aqui o problema das pessoas que tem dificuldade de fazer decote, das pessoas que tem dificuldade de fazer cava, porque nós já temos aí decote e cava ao mesmo tempo. E agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou resolver um outro problema, que as pessoas que tá iniciando aqui não sabem fazer início e final de carreira. Nessa camiseta nós vamos trabalhar ela em espiral, fazendo o mesmo ponto, não vai ter final de carreira, não vai ter início. Só no final, quando a peça estiver pronta, que você vai arrematar com um ponto baixíssimo. Então, aqui ó, a partir dessa etapa, nós vamos trabalhar a camiseta inteira com esse ponto de cinco correntinhas e um picô. Cinco correntinhas e um picô. Aqui, nessa parte onde eu emendei leque sobre leque, eu vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha seguinte. Uma correntinha, duas, três, e aqui eu já faço pra iniciar um ponto baixíssimo, formando aí um picô. Na sequência, uma, duas, três, quatro, cinco e eu vou trabalhar em toda a volta correntinhas e picô. Fiz as cinco correntinhas, um ponto baixíssimo. Cinco correntinhas, vou na próxima argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixíssimo. Eu vou marcar aqui onde eu iniciei o picô, que é pra quando eu der a volta inteira, eu mostrar pra vocês que chegando aqui a gente não vai ter finalização de carreira. Eu vou seguir dessa forma. Cinco correntinhas, vou na próxima argolinha, um ponto baixo, trecho, três correntinhas, um ponto baixíssimo, formando um picô. Dessa forma eu vou trabalhar em toda a volta. Eu vou voltar aqui nessa união pra mostrar pra vocês que nós vamos apenas pular e mostrar pra vocês como fica. Cheguei na parte que eu falei pra vocês onde tem a união dos leques, e eu vou continuar da mesma forma. Cinco correntinhas, e eu vou apenas no intervalo, pulando os leques, três correntinhas, um picô, e assim eu vou seguir fazendo em toda a volta até chegar na parte do marcador. Cheguei, pessoal, no final da carreira, dei toda a volta, como eu falei pra vocês, e chegamos aqui onde está o marcador. Eu vou tirar o marcadorzinho. A partir dessa etapa, não precisa você marcar a carreira, não precisa você fazer nada, apenas nós vamos circular a camiseta até da altura e o tamanho desejado. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, eu simplesmente vou pular. Lembra que o marcador estava aqui, eu venho pra cá e vou fazer do mesmo jeito. Três correntinhas, um ponto baixíssimo, sigo fazendo cinco correntinhas, e vou aí pra cada intervalo, pra cada argolinha seguinte, fazendo cinco correntinhas, e um picô de três correntinhas, até chegar e atingir o tamanho. Olha só aqui a parte onde nós pulamos, também não fica. nós vamos trabalhar agora em espiral, eu vou fazer a minha, já vou voltar mostrando pra vocês o tamanho que eu fiz em medidas de centímetros, e aí fazer com vocês os acabamentos da gola e também da cava. Olha só, pessoal, segui fazendo a camiseta, olha que ponto lindo, que efeito maravilhoso que fica na nossa regatinha. E aqui, a partir do primeiro leque, que é na parte da curva aqui, eu trabalhei aqui por 36 centímetros, vocês podem aí trabalhar ela mais comprida, ou você pode seguir fazendo ela na altura de um vestido, pra fazer uma saída de praia, ou até mesmo pra fazer um vestido. Como que nós vamos finalizar aqui, o trabalho da nossa regatinha? Eu vou procurar seguir aqui, o alinhamento da cava, que é onde eu vou encerrar, pra que eu possa encerrar na lateral da camiseta. Eu venho fazendo aqui, cheguei, faço cinco correntinhas, vou na próxima argolinha e apenas vou fazer aqui um ponto baixíssimo, fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui eu já corto o fio. Depois eu vou arrematar, e assim nós alinhamos, nós arredondamos aqui, o ponto ficou dessa forma. Eu não vou fazer nenhum bico de acabamento, eu vou deixar ela dessa forma, porque ela em si já é um ponto que dá uma beleza única na peça, então, portanto, a gente não precisa aí fazer bico de acabamento, deixando dessa forma, mas se vocês quiserem, é opcional, vocês fazem aí o que vocês quiserem. Agora nós vamos partir, pra fazer um bico de acabamento, em volta das alças, e em volta do decote, pra dar, assim, o acabamento perfeito na nossa peça. Olha só, pessoal, eu fiz uma alça aqui, já na parte da cava, pra mostrar pra vocês como vai ficar. Nós vamos trabalhar o ponto tombadinho, que ela vai dar, assim, uma largura a mais nessa alça, e eu vou mostrar pra vocês agora, como nós vamos fazer. Eu vou fazer do outro lado aqui, da outra cava, nós vamos prender o fio em um dos pontos altos do intervalo, de preferência, aqui embaixo das axilas, eu vou prender com dois nozinhos aqui. Um, e dois. E nós vamos fazer o ponto tombadinho em cada ponto alto que nós deixamos aqui na lateral, quando nós fizemos a construção da alça e do bojo. Eu venho aqui, faço um ponto baixo, ou seja, uma correntinha que equivale o ponto baixo, na sequência, dois pontos altos. Um, e dois. Feito os dois pontos altos, eu vou prender com um ponto baixo no próximo ponto. Venho no ponto alto da lateral, um ponto baixo, baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Um, e dois. Vou prender no próximo ponto com um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Um, e dois. Prendo no próximo ponto com um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, dois pontos altos. e dois. E assim eu vou na sequência, prendo no próximo ponto, e vou fazer esse ponto em toda a volta da cava, e eu volto com vocês. Terminei as duas cavas, olha só como ficou o biquinho de um lado, e do outro, e agora aqui, no decote, nós vamos fazer da mesma forma, sendo que dessa vez, eu vou prender o fio aqui já na parte da alça, aqui nessa parte onde nós começamos, eu vou prender aqui o fio, e vou fazer da mesma forma. Vou fazer primeiro os dois nozinhos, um, e dois, e vou seguir com o mesmo ponto. Vou puxar o fio para fazer uma correntinha que equivale ao ponto baixo, mais uma correntinha e dois pontos altos, um, e dois. Eu vou prender no próximo intervalo, no ponto alto que fica na lateral, uma correntinha, dois pontos baixos, um ponto baixo, dois pontos altos, perdão, um ponto baixo, no próximo ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos, um, e dois, e eu prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer assim em toda a volta da gola, e eu já volto mostrando para vocês a nossa camiseta já pronta. Terminei, pessoal, olha só que coisa linda que ficou essa camiseta, como eu falei para vocês, o ponto tombadinho deu uma enlarguecida aqui na alça, ficou perfeita, esse ponto dá um efeito único aí, como eu falei para vocês, não precisa se preocupar com o biquinho final, porque ele por si já dá esse charme, espero que vocês tenham gostado, escolham aí a cor do charme que mais se agrada, essa camiseta aqui vai bombar no verão, aí você pode usar na praia, na piscina, no shopping, na balada, para onde você quiser, tá bom? Se você fizer, então posta aqui com essa hashtag que eu sempre peço, que é a hashtag Fisco Nerd, que eu quero ver o teu trabalho, espero que vocês tenham gostado, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele gostei para ajudar a gente a crescer, fica com Deus, que Deus possa abençoar a vida e as mãos de todos vocês, um beijo, minhas joias! Tchau!